E olha, gente, como nós estamos juntinhos hoje, entendeu? Tamo assim uma coisa, together novamente. Passou muito tempo? Passou muito tempo. Gritei no teu ouvido. Gritei no teu ouvido, mas é assim que a gente começa hoje o videozinho e mostrando pra vocês como os meninos se amam, ok? Igual a gente, que se ama também, né? Coisa fofa, lindo. Gente, é porque vocês não viram por trás das câmeras. É um falso fingir. Ah, dá licença, meu amor. Ah, dá licença, é um desmascário mesmo, entendeu? Até agora eu tava me xingando. Meu amor, desmascarar o quê com esse rostinho de porcelana? Quando ele tá aqui na câmera, ele é fofinho da gente, mas não é isso tudo que não. Não sou nem mesmo isso tudo que não, eu sou muito mais, entendeu? Muito mais, porque aqui eu não posso mostrar a minha... Bala chicalho. Como é que é? Hoje é dia da gente reagir. Não sei o que a gente vai fazer hoje não, gente. Ih, começou com aquele vídeo de novo, né? E começa, viu? Fazer porque você não vai fazer. Ele não fala o que a gente vai fazer. Eu falei no início do vídeo que é o quê? Os meninos mostrando como eles têm uma conexão amorosa entre eles, entendeu? Agora você tá... É porque ele disse no começo do vídeo, eu não prestei sal. Eu só perdi tudo na parte... Ah, igual a gente, eu sou muito movinho. Então, né, gente? Se você tá chegando aqui de paraquedas nesse canal assim, meio... Entendeu? Às vezes a gente não morde, tá? É só se pedir mesmo e se pagar, lógico. Porque custa dinheiro a nossa mordida. Mas se você tá chegando pra esse vídeo aqui, lógico, você é super bem-vindo. Não se esqueça aí de se inscrever e ativar os sininhos pra não perder mais loucuras de nós dois aqui, que vai ter muito vídeo. Porque da outra vez a gente falou que ia ter muito vídeo. Vai ter? Não sabemos, entendeu? Eu não vou cometer nada, entendeu? Todos os dias, meio-dia, a gente tá aqui no canal, entendeu? Juntos. E nos outros dois horários, seis horas e vinte e uma horas, estamos separados. Lidem com isso. Aceitam surta, entendeu? Então vamos fazer aqueles três passos também. Isso porque falou que tava com frio, né, gente? Agora esquentou um pouquinho, porque tá do lado de quem, lógico, da Fênix aqui. É o fogo daquele louco. Vamos fazer aqueles três passos, então, que é curtir, comentar e compartilhar o vídeo pra dar aquela ajudada na divulgação cada vez mais da nossa família, crescer também juntinhos, porque, é, gente, a nossa família tem a inquérito. Deixa eu te falar uma coisa. Não poderia a gente ir comendo, vendo? Comendo? Um biscoitinho. Ah, pronto, ASMR junto. Gente, é a fome. Ah, gente, eu apresento pra você, Peppa Pig. Não pode respirar porque tá querendo comer. Apresento pra vocês o Moto Moto. Ele tá me chamando de Moto Moto já tem um tempão. É, gente, ainda não descobri, porque eu ainda não procurei. Eu vou colocar aqui Moto Moto. Eu vou colocar Moto Moto Madagascar. E você é aquela bitela que tá do lado dele. Gente, eu tô passando mal. E você é essa daqui, ó. A Glória. Não quero mais saber também. Vamos reagir aqui, que é como o BTS ama. Porque agora eu já tô odiando ele, entendeu? Vamos, gente. A Peppa Pig e o Moto Moto vamos reagir. Majin Buu. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Ação. E corta. Eu vou cortar. É você todinho quando você dormir. Você vai ver só. Ação. Mentira, YouTube. Eu adoro ele. Ué, mas você tem cookie? Não, isso é todos eles. Isso é o Surubanguitão. O que é que ele... Não começa. É o Surubanguitão. Não começa. Removendo o fio solto. Ai, tá igual você, perdendo o cabelo. Ficando velha, múmia. Vai nisso. Eu. Vou mostrar essa abertura. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Ah, isso é muito tem cuca. Para. Eu não tenho culpa. BTS dando amor. Um ao outro. Eu tô me beliscando. Como é que eu sou tem cuca? Ah, mano. Que isso? Você tem cuca, verdade? E agora, gente, pergunta se ele tá conseguindo ler. Não tá. Eu tô vendo só o momento e rindo, tá disfarçando. Gente, eu esqueci meu óculos, caralho. Estou sem lente, galera. Eu vou girar em torno de você. Eu falei, o que é isso? Eu tô sem lente. Me pilotizou, hein? É arroz, mel, né? Tem atum? Parece até nós ontem. Ah, é um atum. Olha. Foca da legenda, o resto é baça. É S&R. Que delícia. Eu tô gravando as mesmas coisas. Acho que ele vai fazer isso. Esse chamado de líder. Quem tá falando isso? De vocês. Nossa, que lindo. Que bonitinho. Que bonitinho. Vamos. Tá bom, a gente pode se abraçar. Vamos lá. Gente. Nossa. Vamos parar de achar que você é fofinho, tá? Que você não faz essas mudas, não. Eu dei um abraço. Mas eu gosto dos mesmos dos outros que eu amassando. Nossa senhora, minha feia. Foi só o pulo da perareca, viu? Ai, gente, muito lindo. Ah, cheguei. Um bebidinho. Nossa, o meu, ele tá com o Lorde. Não. Ai, ai. Que parzinho. Tipo, o que que tá acontecendo? Ah, tá. Um não. As crianças. Dá um pause. Pra você ter uma ideia de como eu tô ruim de vista, sem óculos, eu achei que o cara era o Jungkook, olha esse daqui, ó. E eu tô assim, nossa, que Lorde. E esse daqui, esse daqui. Nossa senhora. Olha lá. E eu tô assim, ele é um Lorde. Ai, agora eu vi o Jungkook com cabelo diferente. Eu falei, algo de errado não está vendo. Gente, usem o óculos, tá? O cameraman tá doidão. Ai, eu queria ir no Massa. Ai. Presta atenção ali. Olha o que avisa, tem que pausar de vez em quando. Gosto que pausa. Eu gosto, né? Olha a garia dele. Ele é o mais talentoso. Que lindo. Que lindo. Eu acho muito lindo, gente. Quando ele se elogia dessa forma. Tá aprende. Ai, f... Eu já ia falar, tá fazendo atuagem antes do show, mas não é. Tens canetinha. O nome é difícil, mas a comida parece assim... É isso, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá É isso aí Ok Obrigado Eu acho que todos os membros são muito orgulhosos e muito orgulhosos Obrigado, obrigado O que é que tem 1? E aí? 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 Eu olhei em 6 anos Eu não sei se eu, eu vou achar o que era Eu vou te fazer a fazer isso Eu vou te fazer agora É isso aí, eu vou te fazer Eu, eu vou te fazer Eu, eu, eu tô Eu, eu, eu estou Eu vou te fazer agora Acheado Olha... Ah... Ele me abasou com todo mundo inteiro. A circunferência está igual, né? Agora... Se você é o mundinho dele, eu não estou sabendo não. Mas a circunferência está idêntica. Olha! Ontem ele me ligou e ele disse... Gente, alguém avisa que foi sonho? Olha esse sorrisão. O que é isso? Eu achei que o Big deu um pouco. Eu acho que o Big... Nada! Você acha que o Big tá maravilhoso, entendeu? O Big do paraco, hein? Gente, alguém avisa? Ai, olha que bonitinho! Sat...? No Twitter só que ela... O que você não Canadian quer dizer... O que é isso que você quer dizer? Tá com frio mais não? Fica louco Nossa, que lindo Nossa Ai, acabou Gente, ó, um beijo pra todos vocês A gente viu como que é a conexão amorzinha deles Um beijo no coração Obrigado pelo carinho Um beijo, gente Porque ele tá muito estranho hoje, viu Beijo, fui Tchau Tchau